Música Alô, e pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Nick Léo E bom galera, hoje estamos aqui né mano Jogando aqui no server do login, ok galera? E bora lá, aqui pra partida muito louca E galera, eu estou aqui com o kit da vida extra E sim, eu comprei o VIP Comprei o VIP mais, ok galera? Aqui é permanente aqui no server do login E bora lá, bom, o caralhinho acertou Uma flecha de nós, tá bom aqui Atacar o cara por aqui, já dá um dano Para ali e boa, é assim que se mata Um cara sem ele ser derrubado Ok, eita levei uma flechuda Já, eita load de início Já, mas levou aqui né Bom, eu já vou Talvez indo pra ele aqui do cara Ó, bem louco assim Que o cara vai me acertar um louco Tô até vindo cara Tô até vindo, deixa eu colocar outra água Aqui né, mas de buba Fazer esse caminho aqui mais assim Tá, deixa eu ir pra cá sim, tá O cara vai me acertar um louco Eu tenho certeza absoluta Vem me acerta Uou, aqui eu tô muito perto de você, boa Me acertou Aí agora, eu só vou dar um headshot E ele caiu E eu mato ele bem assim Muito louco Nossa, quase que eu caio aqui Tá, eu vou ir pra esse cara aqui Pode buba Já matamos aqui uns caras bem da hora Calma aí galera Voltar Eita, velho Ali tem um cara com teitoral de iron Tem que ser bem rápido então Ó, vai ver o minho pulando aqui Tá, olha, olha Tá, calma Calma Uma flechuda Uma flechuda Ai, vem todas as flechudas Caraca, velho Nossa, ele errou Ele errou, ele errou Eu já dou uma flechuda nele E já combo, 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 combo master, velho Combo master, velho Nossa Bom, deixa eu indo pra cá Vai, 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 vai Os caras me chamam de hack Mas que boa Me chamam de hack Choro Mas tá Bom É... Para falar que é de crack, velho Mas que boa Bom Vamos pegar aqui Vai, 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 vai Vamos pegar essas coisas bem rapidinho Tá O cara tá ali Bom Deixa eu Colocar aqui Tá Vou tirar esse ovo Vou colocar isso aqui Vou colocar tipo assim Vou colocar uma água aqui E... Bora lá Ai, meu tipo O cara bem Ai, ai Não buga Agora não pode bugar Agora não pode bugar, cara Agora é momento de sucesso, velho Calma 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 E ganhei Nossa senhora, galera Essa partida Foi muito louco Matou uns caras aqui, ó E bora lá Nossa, velho Essa partida Foi muito louco Todos me chamam de hack Mas, né De boa Galera Quando entrei em outra partida Que vai ser bem rápido Eu volto aí pra vocês Ok, galera Olha como é que tô louco Vou mostrar aqui Minha cabeçona aqui Calma Tira Então é isso, galera Quando entrei em outra Eu volto, ok? Então, bora lá Bom, galera Entramos na partida E agora bora tentar ganhar Na segunda Segunda, ok, galera Nossa, meu olho Tá coçando um master aqui E estamos aqui com o que Tirar vida extra De novo Bora ver se eu consigo Estamos jogando aqui Um Coco Melendez Ok, galera E bora lá Tendo puxando bem logo, galera Mas eu vou puxar pro meio Primeiro, né Já ficou um pouco mais forte Do que os outros E você vai ganhar um monte de flecha No meio E uma espada de pedra Então, é muito legal Ir pro meio Calma, calma Tem que ser rápido Tem que ser rápido, galera Não, 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 não Não me acertar Vou me acertar Boa Já cheguei aqui no meio Boa Pegar essas espadas Me distil Apago Tudo aqui Calma Olha o cara ali fazendo ponte Não pode, não pode Não pode Ele que vai Ele que vem Pula que ele morre Ó, vou dar uma flechuda ali Se ele for Ele morre Ó, os caras ali brigando Ó Deu Nossa senhora, velho Nossa senhora Ai, ai, galera Eu queria matar um Um cara dali Mas não deu muito certo O cara tá em cima na meia ilha, velho O cara tá em cima da meia ilha Isso não pode, ó Toma uma Toma duas Toma três E toma quatro Toma Só tomou uma Bem na fuça Nossa Meu Deus O cara arrumou A ideia do cara ali Nem árvore sobrou mais Nossa senhora Você tem uma ideia Nem árvore sobrou mais Bom, deixa eu mate esse outro cara aqui Maré boa O cara tá paradão ali Morreu 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 Calma, cara Calma Não, mano Vem, vem logo Vem logo Você tá demorando muito Vem um de vocês Logo que eu tô Que eu tô no local Eu vou fazer Vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ó, o cara veio O cara veio Então Se o cara veio Eu vou tacar O que nele? Vou tacar a poção Vou tacar a poção Eita Eita, calma Vou tacar a poção aqui Eita Foi lá pra longe Essa poção Mas de boa De boa Nossa senhora Velho Meu Deus Sem usar vidas extras Nossa Não E o cara que tava aqui Ó Morreu O que que deu aqui? Morreu O cara morreu Ai, galera Mas, bom Ficou bem legal Essa partidinha E matamos vários caras E galera Se gostaram dessa partida Deixa o seu like Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o seu like também Se não gostou Faz o que? Ah, deixa o like aí Deixa o cara quieto Nunca mais Eu assisto o canal dele E tchau Nossa Fiz assim Puro na cadeira aqui Ai, ai Mas é isso, galera Se vocês gostaram Façam isso Que isso vai ajudar muito pro canal E é isso, galera Valeu Falou E tchau Com caras Com coraçãozinhos Fui E tchau E tchau E tchau